Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou com esse Dell Latitude aqui, que ao espetar a fonte, ele não está ligando. Ele liga, mas ele não dá imagem. Vou espetar a fonte aqui, encaixei aqui. Ele dá 023, 020 de consumo, tá vendo? E nada de ligar. Ele ia sair do Cooler, fica o SSD aqui ligado. Fica esse consumo parado aí. E sem dar vídeo. Entendeu? O que pode ser? Pode ser tanta coisa que nem tem como numerar aqui. Pode ser alguma fonte sem tensão, pode estar sem Vcore. Pode ser várias coisas e eu não sei exatamente o que pode ser essa máquina. Essa máquina aqui não é uma máquina que vem muito, então não tem como prever o que pode ser. Para mim, a minha opinião, é que está faltando alguma limitação com certeza, entendeu? Agora, qual? Eu não sei. É um mistério. Então vamos abrir e verificar o que pode ser, né? Com certeza sem Vcore está. Então vamos abrir aqui e analisar para vocês, ver o que pode ser essa máquina aqui. Vamos lá, gente. É o seguinte, tá? É... Deixa eu abaixar o som ali que o som está alto, não sei se está aparecendo aqui. Calma aí. Bem, voltando aqui, gente. É o seguinte, tá? A máquina está ligada. Estamos 012 de consumo. Posso deixar assim? Posso, porque não tem Vcore, então não vai esquentar o processador, né? Então, você vê aqui, ó. Se eu medir o Vcore, vai dar 011. Não dá nada. Sem Vcore, praticamente, tá? Sem Vcore. Medindo as bobilhas, sem Vcore. O que que temos aqui, ó? Temos tensão de 1,5. Deixa eu botar aqui melhor para melhorar. Eu gosto de botar... Deixa eu botar aqui. Está a escala até errada, tá mole? Desculpa, gente. Vamos medir, então, de novo, tá? Eu errei a escala aqui e esqueci de tirar. Ó. Nada. Tá vendo? Não tem nada. Vcore, nada. Tá vendo? Não tem nada. Então, vamos... Vamos... Vamos continuar medindo, tá? Errei a escala ali. Desculpa, desculpa pra vocês, tá? Atenção. 3 volts tem. Tem. 5 volts. Agora está correto, tá vendo? Temos 1,5. 1,5. 1,04. Tá vendo? Temos 0,90. Tem outra tensão de 1,05 aqui nessa bobina. Essa aqui também tem tensão também. 0,90. Desse o VCCSA dessa tensão, acho que é o seu nome aí. E... Vcore, como eu falei, não tem Vcore. Não tem Vgfxcore. E tem uma tensão que... O que que está faltando aqui, então? Você tem uma tensão que está faltando a tensão da memória. Eu não medi, lembra? Vocês não viram a tensão da memória. Medindo aqui na bobina, ó. Essa aqui é a tensão da memória, tá? Essa aqui, ó. E não tem nada, ó. Está sem tensão da memória, tá vendo? Sem tensão da memória... Sem tensão da memória... Não vai dar Vcore, tá? Mgfxcore. Isso em raríssimas exceções, aparece uma tensão errada de Vcore também em algumas outras placas, com 1.50, a máquina antiga Q2 Duo. Esse aqui não é o caso, tá? Mas 90% das máquinas não aparece Vcore, se tiver alguma tensão ausente. E que está ausente aqui é a tensão da memória. Então vamos tirar aqui, ó. Vou desligar aqui, ó. Tirar aqui. Desligamos. E vamos botar na escala de diodo, tá? Na escala de diodo, né? Naquela hora, né? Ó, vou botar a escala de diodo, escala de diodo aqui. Vocês podem ver. Vamos botar na escala de resistência, vai dar no meio. Aí o filho medir na escala de diodo. É errado, mas eu vou sempre medir na escala de diodo. Mas se medir na escala de resistência, vai dar no meio, irmão. Vou botar aqui na escala de resistência. Tá aí, escala de resistência, ó. Tá vendo? Se eu medir aqui agora, ó. Na escala de resistência. Zero. Zero, dois. Tá em curto. A tensão da memória nunca pode dar isso só. Tá vendo? Tá? Em curto. Se eu botar aqui na escala de diodo, ele dá a mesma coisa. Vai dar zero, ó. Agora aqui, ó. Ó. Zero, praticamente. Zero. Tá vendo? Ou seja, a linha da tensão da memória está em curto. A linha da tensão da memória. Então, vou descobrir o que está fazendo isso. Por isso que a máquina não tem Vcore. Tá? A tensão da memória não vai liberar o Vcore. Ele acha erro o circuito e não libera o Vcore. Então, vamos ver o porquê está dando zero ali na linha da memória. Na bobina da memória. Está dando curto. Vamos ver o motivo disso. Então, vamos analisar aqui. E volto com o resultado para vocês. Tá? Só um minuto. Bem, gente. Ó. Tirei o processador e tirei as memórias. Tá? E continua. A linha da memória em curto. Tá vendo? Ah! Deu curto transistor de alta. Transistor de alta aqui. Não é. Sabe por que? Não é. Porque além de não ter tensão aqui. A linha está em curto. Não tem tensão. Se fosse o transistor de alta. Se tivesse entrado em curto. Na linha. Estaria dando 19V aqui. Não está dando 19V. Está dando tensão nenhuma. Então, eu já elimino de cara o transistor de alta aqui. Ao meu ver. Porque na minha análise. Não é. É algo na linha. Pode ser o capacitor de filtragem. Pode ser o PWM. Pode ser até o transistor de baixo. Entre em curto. Aí vai zerar e vai para aterrar direto. Mas o de alta. Para mim está descartado. Então, vou continuar analisando aqui. Vou falar para vocês. Aqui gente. Se eu jogar a tensão aqui de 1V. Ali essa linha aqui. Suporta até 1,5V. Se eu jogar 1V aqui. 0,90V. Isso porque estou limitando a amperagem. Está vendo? Estou limitando a amperagem. Está vendo? Aqui você vai mais de 2A. Com certeza aqui. Tá? Então, eu vou ver. Qual componente está fazendo essa máquina da curta. Espero que não seja o PWM. Que eu acho difícil. Pode ser um capacitor. Vamos ver aqui. Estou mostrando só para vocês. E volto para o resultado para vocês. Bem gente. É o seguinte. Eu estou mais ou menos uma hora. Para conseguir achar o curto dessa placa. Porque está complicado. Com 1A. Com 2A. Com 3A. Não esquenta. Não esquenta. Então. Vou botar aqui. Eu joguei. Minha amperagem máxima. Aqui. Abri a corrente no máximo. Entendeu? E está dando 4,50V. 4,60V. Vai até 9A. Vai até 5A ao máximo. Né? E esse cara aqui. Que eu descobri. Esse camarada aqui. Esquenta muito de leve. Entendeu? E achei ele. Ele estranho. Também. Como ele está marcado. Está esquisito. Está escuro. Entendeu? E foi muito difícil de achar. Porque ele praticamente quase não esquenta. Ele se esquenta. Esquenta o mínimo do mínimo. Entendeu? E mais de uma hora aqui. Para baixar o curto dessa placa aqui. Eu isolei aqui. Aqui tem um jump. Está vendo? Eu isolei o jump. Para isolar as bobinas. Ver se algum defeito no circuito. Ou PWM. Ou o MOSFET. Ou o capacitor. Não é. Antes da bobina. Entendeu? Antes da bobina. Eu isolei o circuito. Ele está inteiro. Então. Provavelmente. Esse cara aqui. Está ruim. Mas ele praticamente. Não esquenta. Entendeu? Ele esquenta muito de leve. Depois de muito tempo. Chegando a tensão. Ele dá uma esquentada. Muito de leve. Isso fez gastar. Mais de uma hora. Para achar o defeito dessa placa. Eu vou tirar ele aqui. Ou você vai refazer o curto. Vou mostrar para vocês. Bem gente. Está aí. Troquei o capacitor. Está. Até agora. Se desfazendo. Aqui. Quando eu tirei. Está aí. Curto. Esse capacitor aqui. Praticamente. Curto total. Quase. Curto total. Por isso. Ele quase não esquentava. Entendeu? Praticamente. Botei um outro capacitor aqui. Tá? Já liguei a máquina. Como vocês podem ver. E aqui. Já está respondendo. Eu consumo. 0,80. E a máquina. Já está respondendo. Então. Já está funcionando. Entendeu? É. Vocês querem que eu vejo. Ó. Vou medir aqui ó. Não sei nem medir a bobina. Só para comprovar. Já está funcionando a máquina. Mesmo assim. Você vai falar. Por que você não medir de novo? Vou medir aqui para vocês. Não tem problema não. Vou medir aqui agora. Aqui gente. Ó. Vou medir aqui ó. Está aqui ó. Aqui é o jump da bobina de 1.35. Tá? Para separar o circuito. Agora vai dar. Deixa eu botar aqui na escala certa. Que não está. Vamos lá aqui. Agora ó. 1.5 não. 1.50. Tá? Essa máquina é mais antiga. Tá aí. 1.50 funcionando. Que não tinha né. Então vou montar agora. Para finalizar para vocês. Aqui o vídeo. Tá? Era um curto no capacitor. Que foi. Suei para achar. Porque basicamente não esquentava. Por isso que é bom a gente ter ferramentas. Vou tentar aproveitar. Trabalhar um dinheiro aí. Comprar o termo visor. Talvez facilite um pouco. Nesses casos assim. Quase não esquenta. Né? Deixa eu montar aqui. E voltar para o final para vocês. Bem gente. Está aí. Acer. Latitude 6420. 6420. Reparada. Era um defeito no curto. Da linha de 1.5 volts. Tá? E mesmo com 1.5 volts. A máquina ligava. E continuava ligado. Para se dar imagem. Entendeu? Então tem vários tipos de curto. Diferente. Assim. Tem curto que a máquina não liga. Tem curto que. Liga não dá imagem. Entendeu? Tem curto que ela liga. E desliga. São vários tipos de defeito. Com o lance de curto assim. Né? Nossa. Tirei ali. Que tá. Ficava feio. E é isso. Tá reparada. Mais uma para conta. Um latitudezinha. Máquina difícil de aparecer. Mas é uma máquina boazinha. Máquina profissional. Máquina para quem trabalha. Né? 45 de segunda geração. Essas máquinas são boas de reparar. Eu prefiro muito mais essa. Do que as novas. Né? Essas podem trocar processador. Ferrer upgrade. Tem dois slots de memória. E por aí vai. Né? E. Eu considero até mais simples de reparar. Né? Então é o seguinte. É. É isso aí. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Se inscreve no canal. É. Se quiser mandar. Máquina. O link tá na descrição do vídeo. Aí. Tá na descrição do vídeo. O link. Pra mandar. Pra entrar no zap comigo. Pra falar comigo. Pra mandar o equipamento. Né? E dessa aí. Já tem mais. Tem mais. Tem 100 vídeos. De notebook reparado. Né? Então já deu pra confiar. Que pode mandar. Que aqui. Se não resolver. Vai. Dificilmente alguém vai resolver. Né? Mas. Lógico. Tem muito técnico competente por aí. Né? Mas. Pode mandar pra mim. Que é de confiança. Né? E. Vou mostrar um extra pra vocês. Tá? É o seguinte. Olha que tá aqui do lado. A gente já tá ficando curioso. Né? Que tinha uma caixa verde. Né? E falando. Que que é isso aí. Então. São duas placas de vídeo. Que eu vou reparar. Em outros vídeos. Vou mostrar. Vamos ver se eu vou conseguir dar reparo. R280. Fala na memória. Aí deu um R280. Essa aqui. Fala em matar quadriculando. Deve ser rebalhe. Né? E essa aqui. GTX 1060. Tá na caixa. Não sei exatamente qual efeito da GTX 1060. Mas quem repara no notebook. domina o notebook. Não é tão. Não é tão complexo. Repara na placa de vídeo. É mais fácil. São circuitos menores. Entendeu? Poucos circuitos. Entendeu? É mais simples. Mas. Vamos reparar. E vamos ver se. Vamos ver se a gente consegue. Bom resultado nessas placas. Né? Espero que sim. Né? A gente deve estar ansioso. Pra ver o reparar na placa de vídeo. Tá aí. Chegou duas placas aqui. Pra gente reparar. Tá? Vamos ver se a gente dá sorte. E. Esse é um defeito que dá pra consertar. Né? Então. É aí. Gente. Se inscreve no canal aí. Tu quase chegou na meta de. Mil inscritos. Falta pouco. Tá? E se você gostou. Clica em gostei aí. Tá? Então vamos pra próxima máquina. Valeu gente. Um abraço aí. Fui.